Bom, vamos falar de um zagueiro que será que está jogando muito, e não é Luiz Otávio. O momento também é do senhor André Valdo. Desde 2016, no Ceará, o zagueiro Valdo vive seu melhor momento no clube. Acredito que sim. Como eu falei nas outras vezes que eu passei aqui na coletiva, queria ser o meu melhor ano como pessoal, como profissional. Estou começando a escrever uma nova história e acredito que Deus tem coisas maravilhosas para mim mais na frente. Sua velocidade e poder de recuperação são reconhecidos por companheiros, comissão técnica e até adversários. Apesar de ser algo inato, Valdo tem se preparado para isso. Posso dizer que foi por conta da parada, dos treinamentos e dos jogos também. Você acaba ganhando, você acaba se condicionando. Mas eu saí do jogo morto. Mas é aquele negócio, 90 minutos, você tem que se dedicar ao máximo. Quando você não aguentar mais, você pede para sair. E é isso que o professor Anderson pede. A gente se dedicar, se comprometer, correr os 90 minutos, que no final do jogo a gente vai colher frutos. Um recurso que pode ser importante contra atletas como Rafael Sobbs, Paulo Guerreiro e outros do Internacional, adversário de sábado. Eu acho que hoje em dia os zagueiros têm uma boa recuperação. O Luiz, o Thiago também, o Brock e o Charles também têm uma boa recuperação. Eu acho que a gente está muito bem servido dos zagueiros. O Anderson até brinca que nossa equipe gosta de correr para trás. Às vezes a gente deixa alguns espaços, a equipe adversária consegue passar dessa nossa linha, nossa equipe consegue recompor ainda. Eu acho que isso é diferencial da nossa equipe. O companheiro Divaldo na zaga do Ceará é Luiz Otávio. Pretendido por Bahia e Grêmio no início da temporada, hoje é um dos atletas que virou unanimidade no elenco do Ceará. Jogar ao lado de um atleta tão regular assim pode ser uma benção ou uma maldição. Um completa o outro. Acho que isso tem correspondido dentro do campo. Grêmio, Havaí, Santos, Bahia, Vasco, Fluminense, Palmeiras. Sete partidas seguidas jogando os 90 minutos e mais acréscimos. Apesar da boa sequência, Valdo ainda não se sente titular. Acredito que o único que pode dizer que é titular é o Diogo, pela sequência dele e tudo mais. O Luiz é um zagueiro que está na maior sequência de jogos no grupo, mas o restante não tem cadeira cativa. É isso aí. Eu acho que o Valdo, quando eu falo a gente, eu faço minha culpa também em alguns instantes. Mas a gente taxou o Valdo como um bom reserva e não viu potencial para o Valdo ser titular para o Sul do Ceará numa Série A do Campeonato Brasileiro. Existe a evolução do atleta. É, também. Existe a evolução do atleta. O Valdo hoje é um zagueiro muito melhor do que era em 2016, quando chegou do Confiança. Ele era afobado, ele usava essa história da velocidade dele para o mal, fazia faltas necessárias. O cara vai crescendo. E aí vem a questão também do cara estar no auge físico da carreira. Tecnicamente falando, o Thiago Alves é mais zagueiro do que o Valdo. O Thiago lê a jogada melhor do que o Valdo. O Thiago faz uma saída de bola melhor do que a do Valdo. O Thiago tem 35 anos vindo de uma lesão grave. Uma lesão que deixou ele praticamente de fora do estadual quase todo. Enquanto o Valdo é um jogador que raramente se contunde, justiça seja feita também raramente é suspenso. É um zagueiro que toma poucos cartões. E ele meio que completa ali com uma questão de potência física. Porque o Luiz Otávio é um zagueiro grande. Então ele se aproveita também, não é diminuindo a bola que o Valdo está jogando. Por sinal, no jogo contra o Palmeiras, o Valdo jogou melhor do que o Luiz Otávio. Mas ele cresce, ele evolui na profissão, que é muito legal de ver isso. Jogando também, isso ajuda com o zagueiro que vive um momento espetacular do que é o Luiz Otávio. Então é uma junção de um cara que vai amadurecer ao longo da carreira. O Ceará é o maior momento da carreira do Valdo. É interessante ver isso de um cara, repito, que veio lá do Confiança, lá em 2016. Viu os outros que jogaram com ele no Confiança virarem ídolos quase que automaticamente. No caso do Everson, que veio um pouquinho antes, mas o Richardson veio mais ou menos na mesma época. E agora ele vai conseguindo, junto com a evolução, jogando com um companheiro de zagueiro muito bom, que é o Luiz Otávio, crescer também.